New Codes no Bloxfruits Código de frutas permanente de frutas físicas E vários sorteios grátis Usando meu cupom na Flop Robux vocês vão conseguir um desconto incrível Você comprando pelo Roblox 800 Robux você pagaria R$ 59,00 Já aqui na Flop Robux a mesma quantidade utilizando o meu cupom de desconto Sai apenas por R$ 34,00 É basicamente 50% mais barato do que no Roblox E lembrando pra vocês que a Flop Robux também tem todas as gamepads do Bloxfruits Que saem muito mais em conta Pra acessar a loja Flop Robux é só entrar no link aqui que tá na descrição E aí um comentário fixado E rapaziada não esquece de entrar no meu Discord que tá aí na descrição E um comentário fixado lá a gente tem vários sorteios pra vocês E muitas coisas do Bloxfruits Então entra aí no meu Discord que tá na descrição e um comentário fixado E galera esse moninho aqui conseguiu aqui né A gente fez uma negociação e eu tô aqui ó Passando pra ele uma fortuna da Dragon tá Então se você quiser alguma fruta aqui do Bloxfruits Qualquer fruta entra no meu Discord que tá na descrição e um comentário fixado E lá a gente vai ver vários sorteios também, beleza? É rapaziada fizemos uma 3 zonas com a fruta da Dragon E agora ficamos com apenas 9 Dragons Então vamos ter que fazer aquela loucura né Mas primeiro vou falar pra vocês que hoje vai ter todos os códigos do jogo atualizados Também hoje vai ter aí vários sorteios pra vocês Então assiste o vídeo até o final aí Pra vocês não perderem nada tá Porque tem muita coisa pra vocês hoje Beleza, então vamos que vamos Não esquece de estar no meu Discord que tá na descrição e um comentário fixado Deixa o like e se inscreva no canal Porque pra participar dos sorteios tem que estar inscrito no canal e deixar o like do vídeo Beleza, começou uma fabricazinha Mas eu não vou lá agora porque eu vou fazer aquela trade zona insana Tá, então vamos nessa rapaziada Vamos que vamos ir Beleza ó Frutinha da massa né Que é frutinha da dog e kitsune Vamos lá Já negociei com esse maninho aqui Vou tá fazendo essa trade rapidão já Pra nós passar os códigos pra vocês e tudo mais Então vamos tá colocando aqui uma gravidade Vamos tá colocando também um spiderzinho aqui Pra ver quanto é que vai ficar Eita, falta muito ainda Vamos colocar aqui ó Love eu coloco Deixa eu colocar aqui barreira Pra ver como é que fica É, vou ter que colocar love E aí talvez ainda não dê ó Eita, já tem love né Eita Deixa eu colocar aqui Quake pra ver se dá Eita, ficou muito longe ainda Então vamos tirar aqui E vamos colocar a frutinha do som E deu o valor perfeitinho Então vamos aí tá Aceitando E vamos tá aí Finalizando essa trade né Em 10 segundinhos Pra ver aí O que é que a gente consegue fazer Com essa kitsune e essa dog né Fazer trades Várias trades Então vamos que vamos Finalizamos aqui E beleza tá rapaziada Tem mais outra trade aí Pra gente tá fazendo Beleza Então Vem bora Vem comigo ó O boninho já acertou ali Já colocou ali uma frutinha aqui Kitsune E a gente já vai colocar aqui ó Frutinha da espada Vamos colocar também aqui ó Uma fênix E agora só frutinhas mais baratas Vou colocar aqui já uma barreira É Eita Falta só 700 Então vamos colocar agora 700 É Vai ter que ser a borracha Não tem outra Só dá essa o valor Beleza Então Vamos tá aceitando E vamos tá finalizando Essa tradezinha Essa troca né Vamos que vamos tá rapaziada E vamos tá conseguindo Essas duas kitsune Pra gente aprontar aqui no jogo E fazer mais trades Então vamos nessa Tá minha rapaziada Vamos fazer trade com esse maninho aqui Então já vou vir aqui Para a mesa de trade O maninho já vem ali Então vamos que vamos Tá Já vou colocar aqui ó Né Aquelas duas kitsune Que eu acabei de pegar E ele vai colocar uma dragon E uma leona E ele também vai ter que colocar fruta Pra dar o valor Então vamos esperar ele colocar Alguma frutinha aqui Pra dar o valorzinho Eita Eita Você colocou ali borracha Mas ainda não deu valor Vai ter que colocar outra Beleza Vamos tá aceitando E rapaziada Comente aí Tá valendo duas kitsune Por uma dragon E uma leo Ou eu estou sendo escamado Comente aí nos comentários Tá Porque eu achei essas três Muito fácil Tá Eu coloquei lá no discord E várias pessoas aí No caso Pediram pra fazer a trade Então eu acho Talvez que possa Tá valendo mais Então vou ter que fazer Mais uma pesquisa aí Pra ver o valor real Das duas kitsune E como todo dia tem sorteio Hoje vai ter sorteio Dessas duas continhas Então se prepara Deixa aquele like E vamos que vamos Tá rapaziada Vamos aproveitar Vamos dar um giro Aqui nos ioles rapidão Pra ver se a gente Pegou alguma coisa interessante E veio de frutinha da ice Que é muito boa Já vou tá aqui Posso comer né Que essa fruta Essa conta aqui Tá sem fruta Congerida Então Vou armazenar aí Pra o ganhador Escolher o que vai fazer Com ela Beleza Vamos lá Continha aqui ó Com um hackzinho Do armamento Não tem hack da observação Mas tá com 11 mil De fragmento E 3 milhões de belly Gordi um anzinho Continha muito boa Tá rapaziada Então Vemo lá Vê o que é que tem Aqui no inventário Ó Teste frontinha da gravidade Também Ou seja Essa continha Que tá muito Muito boa Beleza E pra participar Do sorteio dela É muito simples Deixa eu deixar o like Se inscrever no canal E comenta aí Nos comentários Conta Sete Underline E o seu nick Do Roblox Beleza Então comenta aí certinho Pra participar do sorteio dela E também temos outra aqui Tá Pra vocês participarem Também Tá Então vão aí Nos comentários E comenta Também Tá Mas primeiro Vamos ver O que essa conta tem Ó Essa conta aqui Tem Foi cinzinha Toda Despertados Ataques Ó Liberada Skillzinha Liberada Muito braba Tem também aqui ó Hackzinho Aqui ó Do armamento Tá igual a outra Mas não tem nova observação 9k de fragmentos 5 milhões de belly Go de umazinho Tá Continha muito boa Vamos ver o inventário Tem som de spider Continha também Muito boa Tá Pra participar do sorteio Dessa conta É muito simples Deixa o like Se inscrever no canal E comenta Conta 8 Beleza Comenta aí Conta 8 Dá um espaço E o seu nick Do Roblox Então comenta aí certinho Pra você participar do sorteio Dessas duas continhas E já chegamos aqui Na nossa continha Noob Pra estar utilizando Todos esses códigos Tá Como são muitos códigos A gente sempre entra Em uma continha Noob Vai estar vendo Quais são os códigos Que estão inspirados Porque sempre Inspira algum código E quais são os códigos Que estão funcionando E também O que é que eles vão dar Então já estamos aqui Na nossa continha Noob A gente está utilizando Todos os códigos Beleza Vamos pro primeiro código Então Já utiliza Esse código Aqui Que é o Kit Underline Reset Tá Já vai utilizando Você vai ganhar Um ponto de reembolso Digitados Então pra o próximo Código aí Já utilizem Esse código Que é o Sub2 Capitão Maui Um código De XP Boost Deu 20 minutinhos Beleza Então vamos pro próximo Código Já utilizem Esse código Que é o Sub2 Gamma Robot Underline XP1 Que é um código De meia hora XP Código muito brabo Tá E é um dos códigos Mais bravos Aqui que tem Que dá meia hora De XP Os outros dão 20 minutos Mas é claro Que tem códigos Novos também Vamos nessa Kit Gaming Utilize Reset Tá ganhando 20 minutinhos De XP Buxo Temos também Aqui pra vocês Esse código Que é o Sub2 Fer 999 Beleza Vamos pro próximo Código Pra vocês Utilizem aí Ó Inundaline Inundaline Pros E é Outro código De XP Já tem uns Uma hora E 50 minutos XP Beleza Vamos pro próximo Código Aí pra vocês Que é isso aqui Rapaziada Ó Magic Boost Tá Já utiliza Esse código Tem também Rapaziada Um código De dinheiro Que é o Chandler E ele Não dá nada Mas ele Funciona Tá Ele é um Código De Belly Não deu Nada Mas funcionou Deu ali Zero Real Mas beleza Vamos pro próximo Código Aí pra vocês Código JCWK Que é um Código De XP Também Beleza Vamos pra mais Outro Código Aí pra vocês Que é Esse aqui Starcode Eu Tá Que é Um código De XP Já temos 2 horas E 50 Minutinhos E vamos Pro próximo Tá Então Já utiliza O Blux Que é Outro código De XP Push Até Uns 3 Horas 10 Minutinhos Então Vamos Pro próximo Tá Já utiliza Tigrit Ace Mais um Código Aí XP Push 3 Horinhas E meia O próximo Então Já utiliza Sub2 Oficial Nubie Mais um Código XP Push Mais 20 Minutinhos Vamos Pra outro Código Aí Ó Já temos 3 horas E 50 Minutinhos E agora A gente vai Pra mais Um código De XP Push Que é O Straw Late Mine E vamos Pra 4 Horas E 10 Minutos Muita Coisa Hein Rapaziada Vamos Pro próximo Então Já utiliza Sub2 Nubie Master 1 2 E 3 Código Também De XP Push E já Tem uns 4 Horas E Meia Meu Deus Deu Céu É Muita Tá Então Já utiliza Esse código Sub2 Da Glock Mais um código XP Push Já temos 4 horas E 50 Minutinhos De XP Próximo Código Ash Yori Tá Já Vai Utilizando Aí E ganhando Mais XP Push Pra vocês Vamos Pra o próximo Código Aqui Já temos 5 horas E 10 Minutos XP E Vamos Para o Tantai Gaming Mais um Código XP 5 horas E meia XP Push Vamos Que Vamos Agora Pra o Próximo Código Que É Esse Daqui Ó Que É Sub2 Gamma Robot Underline Reset 1 Que É Um Código De Reembolso De Status Tá Já Ganhamos Dois Ponto De Reembolso De Status Com Os Códigos E Temos Mais Outro Código Aqui Ó Que É Sub2 1 Click Zero Tá Que É Outro Código De Reembolso E Já Temos Três Ponto De Reembolso Estatos Vamos Pra Um Próximo Código Aí Já Utilize Esse Código Que É O Food 10 Underline V2 É Um Código De Belly E Você Utilizando O Mesmo Código E Tirando Essas Palavinhas Aqui Deixar Só O Food 10 Você Vai Tá Ganhando Aí Um Próximo Código Pra Vocês Que É Esse Daqui Tá Rapazes Então Já Utilize Big News Beleza Esses Foram Todos Os Códigos Ativos Até O Momento E Vamos Ver O Ganhador Dessa Frutinha Da T-Rex Do Meu Vídeo Ontem E A Manda Um Vídeo Pra Ele Nós Tamo Juntos Valeu Até Próximo E Fui